A CIDADE NO BRASIL Tudo que o sol ilumina... da Disney... é o nosso reino. Mas o tempo de um rei como governante... nasce e declina como o sol. E do realizador de O LIVRO DA SELVA. Um dia, Simba... o sol vai pôr-se marcando o fim do meu reinado. Voltando a nascer contigo como novo rei. A CIDADE NO BRASIL O REI LEÃO ELEVAR 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 Disney O REI LEÃO O REI LEÃO